É com muito prazer que a Prefeitura de São Luís, através da Secretaria de Turismo, apoia a captação do evento do Congresso Nacional de Ciências Contáveis para acontecer em São Luís em 2013. E o que for necessário para que esse evento ocorra da melhor maneira possível em nossa querida São Luís, será feito pela Prefeitura. Estamos apoiando integralmente o evento.